Gente, acabou de chegar a notícia que o Brad Pitt comprou a mansão histórica de 215 milhões. É só um minutinho, né, Ed? Quando é histórica, não pode vestir na fachada, né? Nem trocar os cômodos de lugar. Nem não pode. 215 milhões pra não poder vestir na fachada? Menina, mas será? Vou te contar aqui, foi 215 milhões na cotação do dólar e a casa tem mais de 100 anos. Pois é, nossa, tudo caindo já. Agora, o detalhe. Quando você não tem medo, né, Ed? Menina, não fui eu que inaugurei, tá? Deixa eu te contar uma coisa. O detalhe é que ela fica no meio do penhasco, lá na beirinha. Olha aí, ó. Tá vendo? É romântico, gente. Não, não é romântico, não. Dá muito medo. Uma casa de 100 anos deve ser o quê? Assombrada. Na beira do penhasco não iria, não. Com o Brad Pitt, menina, até cachorro sentado fica romântico. Agora eu com o Nivaldo morando na casa do penhasco. Sabe como é que o Nivaldo ia aproveitar? Ai, ai, ai. Ele ia abrir a janela pra jogar o resto da comida lá no mar. O homem é muito sem noção. Ai, gente. Brad Pitt, chama a gente pra conhecer sua casa. Eu não vou não, tá? Obrigada, passo. Ai, eu vou. Eu não vou não, tá? 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 Eu não vou não, tá?